A mulher que mora com ele Ela sai e se encontra comigo É um caso escondido, morro de medo E alguém descubra o nosso romance Olho no lance, louco por ela A minha mulher me ignora, pois já não me quer Deixo pra lá pra evitar confusão Essa pequena roubou toda cena e já é Mais que paixão Um caminhão eu arrasto por ela Sou prisioneiro, meu peito é uma cela Caí de quatro por essa mulher Não sei se é certo ou errado Se for pecado é preciso perdão Eu vivia o tédio, a rotina, o amor que termina Te deixa na mão Um filme de amor e paixão Nessa madrugada me tirou o sono Ansioso pra hora chegar Ela vai me esperar Já não sou mais Não sou mais um cão sem dono A minha mulher me ignora, pois já não me quer Deixo pra lá pra evitar confusão Essa pequena roubou toda cena e já é Mais que paixão Um caminhão eu arrasto por ela Sou prisioneiro, meu peito é uma cela Caí de quatro por essa mulher Não sei se é certo ou errado Se for pecado é preciso perdão Eu vivia o tédio, a rotina, o amor que termina Te deixa na mão Um filme de amor e paixão Nessa madrugada me tirou o sono Ansioso pra hora chegar Ela vai me esperar Não sou mais Não sou mais um cão sem dono Não sei se é certo ou errado Se for pecado é preciso perdão Eu vivia o tédio, a rotina, o amor que termina Te deixa na mão Um filme de amor e paixão Nessa madrugada me tirou o sono Ansioso pra hora chegar Ela vai me esperar Não sou mais Não sou mais um cão sem dono Eu vivia o tédio, a rotina, o amor que termina Eu vivia o tédio, a rotina, o amor que termina Eu vivia o tédio, a rotina, o amor que termina Eu vivia o tédio, a rotina, o amor que termina Eu vivia o tédio, a rotina, o amor que termina Eu vivia o tédio, a rotina, o amor que termina